Além de ser um carismático e famoso apresentador de televisão, Rodrigo Faro é um homem que sabe como investir o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar em como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Rodrigo Faro. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1973 na cidade de São Paulo, Rodrigo Alcazar Faro, que hoje é um grande apresentador de televisão, veio de uma origem simples e conquistou tudo com seu esforço e dedicação. Ele começou sua carreira na mídia ainda criança, fazendo comerciais e apresentando programas infantis. Já na juventude, ele integrou o grupo musical Dominó, o que deu mais visibilidade ao artista. Até que Rodrigo se lançou na dramaturgia, participando de novelas no SBT e na Globo, com destaque para A Indomada, Malhação, Suave Veneno, O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta. Em 2008, ele migrou para a Rede Record, onde ganhou oportunidade como apresentador, comandando os programas O Melhor do Brasil, Ídolos, Fazenda do Verão, Hora do Faro e Canta Comigo. O jeito divertido de apresentar já rendeu ao comunicador alguns prêmios como o Melhor Animador de TV, contabilizando 13 vitórias e 37 indicações. E não é à toa que Rodrigo Faro é considerado uma figura de grande relevância na mídia brasileira. Mansão no Brasil Como o próprio Rodrigo Faro já afirmou, ele viveu muito tempo de sua vida sendo pão duro, até chegar o momento certo para investir em um luxuoso e confortável imóvel para viver com sua família. Ele possui uma propriedade que mais parece um resort no condomínio Afaville, na cidade de Barueri, São Paulo. A casa foi arquitetada e construída para atender todas as exigências do apresentador, mostrando desde sua fachada o quão requintada ela é. E algo que não passa despercebido, é a porta de entrada que possui 12 metros de altura, 42 toneladas, e segundo especialistas, custa no mínimo 300 mil reais. Até mesmo os vasos que decoram a entrada foram escolhidos a dedo, custando cada um cerca de 10 mil reais. Já a piscina tem um design que se assemelha a uma praia paradisíaca, com direito a uma ilha com palmeiras, muita vegetação e até mesmo uma cachoeira. Isso sem contar um local de descanso feito em uma estrutura de madeira sobre a água. Mas se engana quem pensa que essa é a única piscina da casa. Existe outra mais íntima e relaxante para os dias mais frios no subsolo, com direito a teto, com iluminação que imita estrelas e janelas que dão visão para o fundo da piscina principal. Existe na mansão uma espécie de bar com mesa de jogos e bastante espaço para receber amigos e dar boas festas. Toda a casa foi pensada no conceito aberto, integrando espaços de sala com o exterior, além de ter ambientes com decoração de estilo clean, moderno e sofisticado. A propriedade é tão grande que ainda possui uma grande academia bem equipada, local específico para Rodrigo realizar gravações e até sala de dança, onde o apresentador gosta de se divertir em família. E algumas fontes estimam que essa requintada casa vale cerca de 15 milhões de reais. Casa de Praia Já em finais de semana ou feriados prolongados, a família de Rodrigo Faro curte a casa que possui em Angra dos Reis, cidade do Rio de Janeiro bastante requisitada por turistas por sua beleza natural surpreendente. Existem poucas informações sobre esse endereço do apresentador, mas algumas vezes ele e sua esposa compartilham nas redes sociais alguns detalhes da área externa do imóvel. O imóvel fica no condomínio Porto Frade, um residencial com localização privilegiada, tendo extensão das águas do mar até o quintal de algumas casas, o que torna possível estacionar embarcações. Isso sem contar que há área de lazer, com quadras, piscinas, campos de golfe, além de muita área verde nos entornos do condomínio, o que oferece bastante tranquilidade. Para se ter uma ideia do valor da casa de Rodrigo Faro, neste condomínio existem outros imóveis à venda, que custam em média R$ 6 milhões. Mansão no exterior Por estar sempre levando suas filhas para passear nos temáticos parques da Disney, Rodrigo Faro possui uma casa de férias no residencial Champions Gate, na cidade de Orlando, nas terras do Tio Sam. O condomínio oferece uma ótima infraestrutura, tendo casas de 210 até 380 metros quadrados, com piscina privativa em cada residência, além da área de lazer comum com piscina. E é lá que a atriz Larissa Manoela também possui duas residências, onde ela passa temporadas e também obtém renda com aluguel. O imóvel possui uma decoração no estilo clássico, tendo uma paleta de cores bastante clara, o que contrasta com o rústico da madeira da cozinha. Já na área externa, existe um local para fazer churrascos, aproveitando a grande piscina de estilo americano. Nesse local, existem outras casas parecidas com a de Rodrigo, sendo anunciadas no mercado por volta dos R$ 630 mil, o que, convertendo para o real, vale aproximadamente R$ 3 milhões. Apartamento Ainda falando de imóveis, Rodrigo Faro já teve um apartamento de 280 metros quadrados na cidade de Sun Isles, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O AP de alto padrão possui quatro quartos e foi muito bem decorado pelo apresentador, seguindo o requinte de suas outras propriedades. O imóvel, que possui vista privilegiada para a Bahia de Biscayne, foi colocado à venda em 2018, por cerca de R$ 1,5 milhão, o que, na época, equivalia a R$ 6 milhões. Carros Rodrigo Faro já alcançou uma grande riqueza, e uma das formas que ele gosta de gastar seu dinheiro é com automóveis. Um dos carros mais incomuns que ele possui é uma réplica customizada do clássico de corrida dos anos 60, Shelby Cobra 427, poçante com revestimento de fibra de vidro e motor V8 da Ford, que custa cerca de R$ 150 mil. Entre outros modelos que conseguimos identificar na garagem, recheada do apresentador, está uma Hand Rover, carro que tem preço bastante variável, podendo chegar a custar, dependendo da versão, até R$ 700 mil. Mas, além de ostentar, Rodrigo também já presenteou sua mãe com um Sportage branco da Kia, veículo que custava, na época, por volta dos R$ 90 mil. IAT Nos dias de folga, Rodrigo Faro gosta bastante de pilotar e passear com sua família, a bordo de sua bela embarcação. Em 2016, ele adquiriu seu terceiro barco de luxo, um Cimitarra 640 Fly, que mede aproximadamente 19 metros e possui dois andares. Ele contou que usa o IAT que fica em sua marina, em Angra dos Reis, de seis a sete vezes ao ano, e, por ser algo que ele ama tanto, se deu o luxo de adquirir esse modelo requintado. A embarcação foi totalmente decorada para ficar do gosto do apresentador, tendo três quartos, seis aparelhos de televisão e uma mini cozinha com churrasqueira na parte superior do transporte. E Rodrigo falou abertamente sobre esse mimo, que custou cerca de R$ 6 milhões, além de mais de R$ 300 mil com decoração e acabamentos. Festas Rodrigo Faro é uma pessoa de muitos amigos que não perde a oportunidade de comemorar a vida dando majestosas festas. Ele é casado desde 2003 com a ex-modelo e apresentadora Vera Viel, com quem tem três filhas, Clara, que tem 16 anos, Maria, de 13 anos, e Helena, de 8 anos. E por ser um cara muito família, ele não deixa de celebrar datas ao lado das mulheres de sua vida. Ao completar seus 45 anos, em 2018, por exemplo, o apresentador organizou uma mega festa de aniversário. O local escolhido foi o Pátio Benito, no bairro Brooklyn, em São Paulo, um espaço de eventos que comporta até mil pessoas, em cinco ambientes diferentes, totalizando mais de mil metros quadrados. A festa teve uma decoração muito bem elaborada, no estilo mais descolado. Com jogo de cores em azul, dando destaque para a mesa do bolo, repleta de lâmpadas incandescentes. Foram convidadas 300 pessoas, entre elas, muitos famosos como Joelma, Ludmilla, Roberto Justus, Paula Fernandes, Simone e seu esposo Kaká, Yudi Tamashiro, Flávia Alessandra, Gretchen, entre vários outros. E não se sabe quanto Rodrigo Faro gastou com essa grande festa, mas em sites sobre eventos, há informações que apenas esse espaço com buffet pode custar mais de 130 mil reais. Já para comemorar os seis anos da filha caçula Helena, o apresentador deu uma festa com a temática da Bela e a Fera. Com direito a show com os personagens do filme, a celebração foi uma grande imersão ao mundo encantado, com decoração e cenários surpreendentes. Os detalhes do aniversário foram documentados no canal do YouTube de Maria, filha do meio de Faro, e essa não é a primeira vez que o apresentador agrada suas filhas. Ele está sempre dando grandes festas, e também gastando um bom dinheiro para celebrar em grande estilo a vida das pequenas. Fortuna Rodrigo Faro é um nome de peso para a emissora Record, e é por isso que ele recebe um alto salário. Quando trabalhava na Rede Globo, ele já contou que ganhava cerca de 30 mil reais, e que na época que mudou para a Record, ele passou a ganhar 50 mil reais. Eu ganhava, sei lá, 30, 30 e poucos na Globo, e eu ia ganhar aqui na Record, sei lá, acho que 50 mil reais. Enfim. Hoje, algumas fontes especulam que sua renda como apresentador seja de 1 milhão de reais, mas já teve períodos em que chegou na casa dos 2 milhões de reais, somando os merchandising. Inclusive, já foi divulgado nas redes o Media Kit do programa Hora do Faro, uma espécie de banner informativo que é entregue para as empresas interessadas em fazer publicidade com Rodrigo, com informações sobre a audiência e o formato das propagandas. Na fase de maior ibope do programa, a Record conseguiu encaixar até 10 merchan em uma só exibição do apresentador. E é claro que o paulistano dá bastante retorno financeiro para a emissora, apenas com um canal no YouTube do seu programa, que conta com mais de 3 milhões e meio de inscritos, onde é apenas repostado trechos do Hora do Faro, eles podem já ter lucrado até 100 mil reais no mês. Isso sem contar o dinheiro que ele faz sendo garoto propaganda em comerciais tradicionais. Há exemplos de seus trabalhos para lojas americanas, Sony eletrônicos, perfumes Jekti, produtos P&G, refrigerante Pepsi, sorteios Telecena, iogurtes Vigor Grego, colchões Hortobon, entre várias outras. Com tantos projetos de marketing realizados para grandes empresas ao longo de mais de 30 anos de carreira, com certeza essa é uma de suas principais fontes de renda. Já nas redes sociais, como Instagram, Rodrigo Faro possui mais de 22 milhões de seguidores, onde faz publiposts para marcas como Viki, Oral B, Disney Plus, Nescau e outros. Além disso, ele possui conta no TikTok com mais de 220 mil seguidores, Twitter com mais de 340 mil pessoas e Facebook que possui quase 7 milhões de fãs. Já para comparecer em eventos, Rodrigo Faro deixou escapar em uma entrevista que cobra cerca de 150 mil reais por sua presença. Quando questionado sobre seu patrimônio, o apresentador já revelou que o valor ultrapassa os 130 milhões de reais, o que era de se esperar de alguém que realiza um trabalho com tamanha excelência. Ou seja, Rodrigo Faro pode sim curtir sua vida com muito conforto, usufruindo de sua fortuna multimilionária. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite pra se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.